Como conquistar a paz no meio do caos com uma pergunta estoica? Agora faz mais ou menos um ano que eu comecei o Jiu-Jitsu e mesmo depois desses 11 meses que vocês vão fazer agora ainda é impressionante como eu basicamente só perco Eu sei que tem a questão do meu peso, do meu biotipo, que eu não sou tão forte mas cara, mesmo a galera que não é tão mais pesado, até que entrou um pouco depois eu ainda perco, eu não sou muito bom nesse negócio, eu não sei o que acontece e desde o momento que tu começa a se perguntar por que eu tô voltando pro ambiente em que ele é totalmente desfavorável pra mim todo mundo é mais pesado, é mais forte, é mais jovem, tem mais gás e eu tô só levando porrada e às vezes eu mal consigo notar o senso de progresso daquilo Até na semana passada que a gente fez um treino específico E um treino específico é legal que a gente já começa numa posição tipo com a guarda passada e a gente evolui dali mas não evolui de treinar o movimento cada um vai dar tudo de si pra evoluir o seu jogo então quem tá por baixo tem que desarmar aquilo e conseguir neutralizar e quem tá por cima na vantagem tem que progredir pra ter mais vantagem ainda montar ou finalizar Assim que um consegue dar um movimento a gente para, quem venceu fica no tatame quem perdeu sai e volta pro fim da fila e daí tem uma fila com todo mundo que tava ali e eles ficam rodando Cara, esses são os treinos mais cansativos que existem o professor falou que é um treino também de campeonato porque tu fica ali sem parar, rodando, rodando, dando tudo de si num sprint de 15, 20, 30 segundos pra conseguir ganhar uma posição e é muito bom pra treinar a posição específica por isso que é o nome de treino específico a gente começa o treino o cara tá deitado no chão e eu vou subir em cima já com 100kg ganho que é uma posição de vantagem, dá pra seguir bem e daí cara, eu puxo pra lá, puxo pra cá e tal o cara me empurra pra cima e fecha a guarda eu peguei 15 segundos eu volto ao final da fila vou lá a segunda vez tá com outro cara, acho que ele perdendo o meio do caminho e ele vai pra lá e pra cá eu vejo que o braço dele fica sobrando eu jogo e consigo fazer um armlock e ele bate um opa, não sobrou ruim assim eu deito no chão assim que chega alguém por cima de mim o cara me pressiona passa a perna, não consigo segurar ele monta e eu saio do tatame e eu vejo o cara isso aqui vai ser difícil e cansativo e eu começo a ver também cara, vai ser muito legal se tu conseguir talvez ficar no tatame os 6 minutos inteiros que daí quer dizer que tu é inderrotável naquele jogo ali mas no final isso não aconteceu mesmo os melhores os mais graduados eles aguentavam 2, 3 minutos porque chega uma hora que tu cansa o cara vai repetindo e daí eles acabavam perdendo e saindo do tatame muito bem até ali normal eu basicamente perdendo todas e vencendo de vez em quando daí chega o momento que a gente faz pro treino das costas e o treino das costas é legal porque uma pessoa começa no chão já deitada posição fetal basicamente e o outro tá com uma das maiores vantagens que tem no jiu-jitsu ele tá com os braços fechados no sete belt fechado e ali pronto pra só jogar o cara pra trás botar os ganchos e estrangular alguma variação disso então é uma posição que tu tá em extrema desvantagem quem tá no chão ali na posição fetal e o outro tá em extrema vantagem quem tá no chão tem que se desvenciar daquilo tentar virar e fechar alguma meia guarda e quem tá por cima tem que finalizar ou ir pra montada e o professor falou Adriano agora tu começa no chão legal professor né começar aí na pior posição deitada aí como como um bebê indefeso tá bom então daí eu deito um colega meu acho que é um grau dois graus dos seus 80 quilômetros uns 15 quilômetros a mais que eu como quase todo mundo ali vai lá fecha já aquele aquela pressão daquele sit-cut bem fechado justinho aqui e eu deitado em posição fetal e ele fala valendo ele começa a puxar pra lá pra cá eu tiro tirar os ganchos empurro consigo abrir um espaço e fecha meia guarda e você fala deu? deu opa sobrevivi primeiro legal depois vem outro cara mesma coisa talvez todo mundo mais pesado que eu pega e daí dessa vez eu consigo tirar aquilo tudo em 10 segundos é mais rápido assim pô legal ganhei duas já tô melhor que todos eu treino até aqui e de repente vem mais um e vem mais um e vem mais um e o que vem a primeira vez começa a sair de novo e eles começam a repetir e quando vê passam 6 minutos inteiro e eu comecei e acabei no tatame sem ninguém conseguir me finalizar ou evoluir começando já nas minhas costas e daí nesse momento que eu me dei conta que cara eu sou bom nisso e talvez nesse momento que eu sou melhor que tem nessa função super específica qual é o problema? sair das costas não dá ponto nenhum é uma coisa totalmente defensiva e num ambiente real também não vai me ajudar muito a defender minha família e tipo assim pô mano se eu tragar minhas costas eu saio dela é algo muito útil porém ficou claro o progresso ali e ficou claro como eu me desenvolvi naquilo e daí que tudo fez sentido naquele momento quando a gente está apanhando da vida sentindo essa pressão no ambiente desfavorável que parece que de uma forma está tudo contra a gente e nada está facilitado ali é normal a gente pensar cara por que isso está acontecendo a gente se injustiçado e reclamar e quando a gente vai falar para os outros ou para a gente mesmo a gente fala assim cara é que para mim não tem como está muito difícil nas condições eu não estou conseguindo tanto bem no meu trabalho porque existe uma crise no mercado de forma geral eu não consigo vender meu produto porque as pessoas não conseguem entender não estão prontas para entender o valor do meu produto eu não consigo vender a gente fica dando essas desculpas de como o externo é desfavorável como o ambiente é desfavorável como cara isso é pesado e opressivo e ruim para mim e justamente quando a gente está nessa narrativa eu vou te falar que eu quase não fiquei durante esses dez meses eram momentos que eu fiquei meio depressivo mas eu não entrei muito nesse espaço mas quando a gente entra em ambos os dias que eu entrei a gente ainda fica com menos energia e parece que o externo ganha ainda mais poder e daí sim a gente não consegue realmente entender o objetivo daquilo não consegue melhorar e a gente se sente oprimido e sobrecarregado e sobrecarregado pelo caos agora qual que é uma frase de Marco Aurélio e essa pergunta estoica que pode fazer conquistar a paz no meio de qualquer situação não importa o quão intensa opressiva e caótica esteja é só a gente se perguntar como que essa situação me serve e serve o universo tem uma fala na meditações que é mais ou menos assim não existe nada que aconteça para o universo que não seja vantajoso para o universo o que está por trás da frase de Marco Aurélio que absolutamente tudo o que acontece a todo instante serve a algo maior pelo qual eu posso não entender mas quando eu vejo dessa forma eu mudo como eu lido com as adversidades com a dificuldade e com o próprio caos pelo visto a minha experiência no primeiro ano de Jiu Jitsu era basicamente apanhar por quê? porque eu precisava desenvolver o meu senso de sobrevivência e agora sabendo que quando os caras estão vindo para cima de mim com tudo e me pegando pelas costas e eu mantenho calmo daí sim eu estou pronto para desenvolver cada vez mais a minha agressividade e o meu ataque mas pelo visto no início eu precisava entender que eu consigo sobreviver e resistir à pressão e cara ficou claro como eu consigo na semana passada e daí tu começa a pensar todos esses 10 meses que foram de dificuldades e de pressão e de opressão que eles não foram totalmente perfeitos e a gente pode botar isso em qualquer área da nossa vida para para olhar agora qualquer área da tua vida que tu está sentindo que está com dificuldade está sentindo oprimido está sentindo injustiçado está reclamando por que está sendo isso por que está sendo aquilo se tu for ver esse espaço que a gente fica é um espaço de resistência à realidade eu não queria que fosse assim eu não queria que tivesse acontecendo aquilo eu não queria que essa situação fosse a que eu estivesse vivendo cara mas se tu não querer que isso aconteça é de conforme tu está dizendo para o universo que você sabe mais que ele o que é melhor para ti e para o universo e você não sabe tudo o que acontece para o universo é vantajoso para o universo e quando a gente faz essa pergunta a gente quebra instantaneamente esse padrão de resistir à realidade volta a se abrir para ela é a simples pergunta para que que essa situação me serve e serve ao universo e rapidamente vem começar a vir a resposta e junto com a resposta vem a abertura o aprendizado e a paz agora a gente está nas últimas horas para fechar o processo seletivo da academia do homem virtuoso um espaço onde a gente trabalha esse tipo de ideia de forma mais aprofundada e constante e consistentemente ao longo de um ano com um grupo de homens que compartilham se ajudam se cobram então se esse tipo de conteúdo faz sentido para ti você acha que essas ideias estoicas mitopoéticas do masculino pode te ajudar a ficar mais centrado e te ajudar a dar o próximo passo na tua jornada cara se inscreve no processo seletivo e passando vai ser uma honra ter você como parceiro nessa jornada para se inscrever só clicar no link da descrição é só